Absolutas e absolutas, dormi bem, mas eu também tomei três remédios, gente. Aí quando eu estava falando com vocês, gente, eu dormi bem porque eu tomei bastante comprimido para dormir, porque eu fiz uns extravagâncias ontem, eu bebi, 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 gente. Você acha que eu sou santa? Não sou santa, não. Cometi pecados, cometi pecados, pedi perdão a Deus. E eu, gente, o pecado, eu percebi, quando a gente comete ele, ele acomete a gente. Quando nós cometemos um pecado, ele faz com que eu sofra demais, eu sofro demais da conta com o pecado. Então assim, é algo que nós temos que parar para pensar antes de fazer, né? E infelizmente, eu sofri por esse pecado que eu cometi, eu pedi perdão a Deus. Mas quando nós cometemos um pecado, igual eu cometi ontem, vários pecados, nós temos que voltar atrás, pedir perdão a Deus e não fazer mais. E lutar contra a nossa carne, lutar contra ela quando ela quer algo que nós sabemos que não é de Deus. E infelizmente, nem era uma coisa que eu queria tanto assim, gente. Mas pensa, quando você bebe um pouquinho, uma bebida alcoólica, você sim fica, eu fico, né? Mais corajosa, né? E depois, eu fico com a consciência pesada, fico chorando, pedindo perdão a Deus pelo que eu fiz. Então vamos aqui, nós estamos em 1 Samuel, que é o Antigo Testamento, gente. É o Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo ainda, Deus não tinha mandado Jesus ainda. E nós estamos no capítulo 8, de 1 a Samuel, capítulo 8, versículo 1. Quando Samuel ficou idoso, Samuel ficou idoso, velhinho, designou seus filhos, os filhos de Samuel, como juízes para Israel, porque antes era Samuel juiz. Versículo 2, o nome do filho primogênito, o que é filho primogênito? É o filho primeiro, aquele que nasceu primeiro, é o mais velho. E o nome dele era Joel. E o nome do segundo filho de Samuel era Abias, Abias. Eles eram juízes no lugar chamado Berseba. Versículo 3, mas os filhos de Samuel não seguiam o exemplo de Samuel, iam atrás de lucro financeiro desonesto, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. E Samuel foi criado pelos sacerdotes de Deus. E acredito que ele criou os filhos dele assim para ser sacerdote de Deus. E mesmo assim, gente, nós podemos... Eu conheço pessoas que foram os pais, são da igreja, nasceram essas pessoas apresentadas a Deus na igreja, caminharam na igreja sempre e se perderam, entendeu? Porque cada ser humano é um ser humano diferente. Cada ser humano age de uma forma diferente. É o livre-arbítrio que Deus deixou. Deus deixou o livre-arbítrio para nós. Então, versículo 4. Com o tempo, todos os anciãos de Israel se reuniram e foram até Samuel, no lugar chamado Ramá. Samuel ficava no lugar chamado Ramá. Versículo 5. E eles disseram, eles quem, Luciano? Os anciãos disseram a Samuel. Veja, o Senhor já está idoso, Samuel. Lembra que Samuel, a mãe dele não podia ter filhos? Aí ela foi e prometeu que se Deus desse filhos para ela, ela ia dar o primeiro filho para servir a Deus? Foi Samuel. E aí, os anciãos falaram para Samuel no capítulo 5, no versículo 5. Eles disseram, os anciãos, para Samuel. Veja, o Senhor Samuel já está idoso. E os seus filhos não estão andando nos caminhos, nos seus caminhos, nos caminhos que você ensinou para eles, os caminhos de Deus. Deus, Pai Jesus, Deus, Jeová, Javé, Deus, Exércitos. Agora, Samuel, designe um rei para nos julgar. Porque você já está velho, seus filhos não estão no caminho de Deus. Então, designe um rei para nos julgar, o povo de Israel. Julgar o povo de Israel. Como todas as outras nações têm os seus reis. Versículo 6. Mas, quando os anciãos disseram, Dei-nos um rei para nos julgar, Samuel. Isso desagradou a Samuel. Então, Samuel orou a Deus, Pai de Jesus. Viu como a oração é, gente? Aconteceu alguma coisa? Você pecou? Ora. Você, tudo você ora. Está alegre? Ora. Está chorando? Ora. Está depressivo? Ora. Alguém falou alguma coisa com você que você não gostou? Ora. O tempo todo você ora. E Samuel orou a Deus, porque ele não gostou do que os anciãos falaram com ele. Ele não gostou. Mas ele brigou? Não brigou. Ele esbravejou? Foi no Facebook? Postou no Facebook palavras ofensivas? Não. Ele foi orar a Deus. Ele não foi no Instagram, não foi no Facebook fazer ameaça. Não. Ele foi orar a Deus quando ele ficou se sentindo mal, rejeitado, talvez humilhado. Talvez ele ficou entristecido com o que os anciãos falaram para ele. Você já está velho e os seus filhos não seguiram o caminho de Deus. O que você ensinou para eles, eles não seguiam. Eles não seguiram. Às vezes você ensina, mas os filhos não seguem o que você ensina. Você ensina, você ensina, você ensina, mas eles não seguem. Quantos padres, quantos pastores, quantos padres que vão cedo, eles vão cedo, gente, e ficam ali estudando, estudando, estudando e de repente comete coisas. Quantos pastores que sabem da palavra de Deus, mas não acreditam que Deus está vendo o que eles estão fazendo e cometem erro com as pessoas, com você, comigo, com todo mundo. Nós sabemos o que é pecado. Ontem mesmo eu sei o que é pecado, eu cometi pecado. Eu lendo a Bíblia todo dia com vocês, estudando mais de Deus, sabendo que Deus mata, que Deus, só Ele tem o poder de dar a vida de volta, só Ele que tem poder. E sabendo que Deus abomina coisas que eu fiz ontem, claro que eu estou me arrependida, claro que eu me arrependi, claro que eu não vou fazer mais em nome de Jesus, eu vou lutar contra a minha carne. Então, no versículo 6, quando os anciãos falaram coisas que Samuel não gostou, Samuel foi orar a Deus, Pai de Jesus. Versículo 7, e Deus disse a Samuel, olha o que Deus disse a Samuel, Samuel, faça tudo o que o povo lhe pede, Samuel, o povo de Israel, pois Samuel, não é a você que eles rejeitaram. Eles estão rejeitando, é a mim, Deus, rejeitaram, é a mim que eles rejeitaram como rei, eu, Deus. Versículo 8, o povo de Israel estão fazendo exatamente o que fizeram desde o dia em que eu tirei, e eu, Deus, Pai de Jesus, tirei eles do Egito até hoje. Eles sempre me abandonam, viu? Eu também sempre abandono Deus, depois eu volto. E servem a outros deuses. E é isso que estão fazendo com você, Samuel. Versículo 9, agora, escute Samuel, Deus dizendo para Samuel, o que eles dizem. Mas não deixe de adverti-los com toda seriedade. Explique-lhes o que o rei que os governará terá o direito de exigir deles. Versículo 10, portanto, Samuel transmitiu todas as palavras de Deus, Pai de Jesus, ao povo que lhe pedia um rei. Versículo 11, Samuel disse, Esse rei que vocês estão pedindo para vocês, Ele designará alguns como chefes, algumas pessoas de Israel, como chefes de mil pessoas, e chefes de cinquenta mil pessoas, e outros cultivarão as terras do rei, e farão as suas colheitas, as colheitas do rei, e fabricarão as armas de guerra, e equipamentos para os seus carros, os carros do rei, do reinado do rei, que vocês estão pedindo para Israel. Versículo 13, O rei pegará as filhas, mulheres de vocês, para fabricar perfumes para ele, cozinhar para ele, e fazer pão para ele. Versículo 14, Ele tomará o melhor dos seus campos, do campo de vocês, povo de Israel, dos vinhedos de vocês, dos olivais de vocês, e os dará aos servos dele. Versículo 15, O rei pegará o décimo dos campos de cereais, os décimos dos vinhedos de vocês, e o dará aos oficiais da corte que ele escolher, e os servos dele. Versículo 16, E pegará o rei, os servos e as servas de vocês, que estão me pedindo para arrumar um rei, os seus melhores bois, e os seus melhores jumentos, e os usará no trabalho do rei. Versículo 17, Pegará também o décimo das suas ovelhas, e vocês se tornarão servos do rei. Versículo 18, Chegará o dia em que vocês, povo de Israel, clamarão por causa do rei, que vocês escolheram para si mesmos, mas Deus, Pai de Jesus, não lhe responderá, vai ficar calado, porque rei é só Deus, Pai de Jesus, não é ser humano, não. Deus está bravo, Deus está chateado, Deus está nervoso, porque eles não, igual Deus falou aqui, no versículo 7, do capítulo 8, de 1 Samuel, Deus disse a Samuel, faça tudo Samuel, o que o povo de Israel está te pedindo, pois não é a você Samuel, que eles estão rejeitando, pedindo um rei, mas eles estão rejeitando a mim, como rei, a Deus como rei, eles querem um ser humano como rei, e não eu, que sou Pai de Jesus, que sou dono do céu, das estrelas, do sol, da lua, do vento, do frio, do calor, eles estão me rejeitando como rei, não é você Samuel, estão rejeitando a mim, porque eu, somente eu, não um ser humano, de carne e osso, que está aí na terra, como um pecador, que vai ser rei deles, eles deveriam, me glorificar, me santificar, me exaltar, eu como rei, eu, mas um rei ser humano, é bem diferente, de um rei como eu, que vive aqui, no céu, que sou dono de todas as coisas, e não precisa dos bens materiais deles, né, versículo 18, chegará o dia, em que vocês, povo de Israel, clamarão, por causa do rei, que vocês escolheram, para si mesmos, mas Deus, não lhes responderá, versículo 19, no entanto, o povo, não quis escutar, Samuel, e disse, não importa, não importa, quantas vezes, eu vou para pecar, eu penso em Deus, e falo, não, não, minha carne, sabe, é como se eu dissesse, não importa, né, não importa, não importa, no versículo 19, no entanto, o povo, não quis escutar, e disse, não importa, estamos decididos, a ter um rei sobre nós, não queremos mais Deus, pai de Jesus, dono do céu, das estrelas, do sol, da lua, do vento, do ar que respiramos, de tudo que há, que ser humano, não consegue fazer, eu quero ele como rei, eu quero um ser humano, pecador, igual eu como rei, versículo 20, então, nós povo de Israel, seremos iguais, a todas as outras nações, porque as outras nações, que tem outros deuses, elas tem rei, tem faraó, então, nosso rei, nos julgará, nos conduzirá, e travará, as nossas batalhas, versículo 21, depois de ouvir todas as palavras, do povo de Israel, Samuel, as repetiu, aos ouvidos, aos ouvidos de Deus, a Samuel, no versículo 21, Deus estava escutando, mas mesmo assim, Deus estava escutando, o que eles estavam falando, mas mesmo assim, no versículo 21, Samuel repetiu, aos ouvidos de Deus, pai de Jesus, tudo o que o povo de Israel, estava falando com ele, versículo 22, Deus disse a Samuel, escute o povo Samuel, o povo de Israel, e designe um rei, sobre esse povo de Israel, então Samuel disse, aos homens de Israel, volte cada um, para a sua cidade,